Os policiais do 2º Batalhão realizaram mais uma ação de êxito, dessa vez conseguiram fazer a prisão de 4 indivíduos que estavam preparados para a realização de ataque, sabe aonde? Região do Taquari. Mas quem vai de fato contar essa história é o Tenente-Coronel Felipe Russo, que sempre está aqui explicando essas ações dos policiais militares. Tenente-Coronel, as primeiras horas já foram movimentadas na região do Taquari e vocês conseguiram retirar de circulação 4 pessoas, como eu mencionei, preparadas para fazer ataques porque estavam com armas de fogo. Exatamente, Luan. Primeiramente, cumprimentar os telespectadores do Gazeta Alerta, dizer que o 2º Batalhão não para realmente, está realmente acontecendo aí, várias estão acontecendo situações, mas o 2º Batalhão está dando a resposta à altura. Nessa manhã de segunda-feira, mais 4 indivíduos foram presos e 3 armas de fogo apreendidas e o que a gente observa, Luan, infelizmente, é que 2 deles, menos de 24 horas depois de terem sido soltos pela audiência de custódia, já estavam novamente prontos aí para efetuar novos crimes. O 2º Batalhão recebeu informação que eles estavam em determinada residência, se preparando para realizar novos ataques. Fomos lá fazendo um patrulhamento. A guarnição viu quando um desses correu para dentro da casa. Os policiais fizeram ali o acompanhamento. Foram presos dois indivíduos com arma de fogo. Esses dois indivíduos levaram os policiais até o outro local, onde estavam os outros dois indivíduos, com outras armas de fogo. E todos estão aqui. Uma mulher está no meio deles, uma mulher com mandado de prisão por homicídio, né? Todos maiores de idade, os homens, todos com 19 anos, jovens, né? Infelizmente aí envolvidos com o mundo do crime. Três armas de fogo apreendidas, duas pistolas 9mm e um revólver calibre .357. Então, mais uma ação importante aí dos militares do 2º Batalhão, tirando de circulação criminosos, que estão ali aterrorizando, tentando aterrorizar, trazer ali essa onda de crimes para a área do 2º Distrito. Intendente Coronel, uma coisa que chama a atenção são dois indivíduos, dos quatro. Eles foram presos no sábado com armas de fogo, com submetralhadoras, ou seja, um armamento para fazer um estrago, se quisessem. E no domingo foram soltos na audiência de custódia e hoje vocês novamente trabalhando, dão de cara com as mesmas pessoas. É, Luan. Infelizmente, menos de 24 horas que esses indivíduos foram colocados aí em liberdade. Não estão nem com tornozeleira eletrônica, né? A gente fica até surpreso. A Polícia Militar está aqui, vou falar, o sentimento é de insatisfação da tropa por estar fazendo o mesmo trabalho aí duas vezes. Esses indivíduos chegam aí na frente do Judiciário, do Ministério Público, contam a historiezinha de faz de conta. Alguém acredita e coloca eles em liberdade. Isso é um fato que está trazendo, assim, uma insatisfação muito grande, porque a gente está numa situação que não é normal ali no Taquari, no Belo Jardim. Praia do Amapá. Nós estamos aí com força total, fazendo tudo o que dá para ser feito, dentro da legalidade. As nossas ações, todas as ações controladas ali. E a gente vê o resultado desse trabalho sendo jogado na nossa cara, sendo menosprezado, né? Nessa parte aí, onde tem que ser dada continuidade. Então, nós esperamos, realmente, que haja aí um entendimento entre a cúpula do Judiciário, do Ministério Público, para que se tenha essa ação, essas ações da Polícia Militar, elas tenham continuidade e esses indivíduos realmente permaneçam presos. Porque se realmente eles tivessem cometido novos crimes hoje, isso aí ia cair na conta de quem? Da Polícia Militar, que não está fazendo nada? Realmente a gente precisa pensar nisso, né, Luan? E não é a primeira vez que uma situação como essa, de vocês prenderem um dia e no outro, por coincidência, realizar o mesmo trabalho, acontece. Não foi um caso isolado. Não foi, infelizmente a gente vê isso, né? Esses indivíduos chegaram aqui e falaram assim, ah, essas armas não são nossas. A gente estava passando na rua, a polícia pegou e disse que a arma era nossa. Aí o indivíduo chega e conta uma história dessa, alguém acredita. Por quê? Porque se fazem de vítimas. Esse pensamento de vitimista está impregnado, tanto na mente deles, quanto aí no meio do Judiciário. A gente, infelizmente, precisa pensar como sociedade, né, para que esses indivíduos aí, eles sejam realmente tirados de circulação.